Olá amigos, olá amigas, boa noite, boa noite Brasil, boa noite a todos e todas que nos acompanham aqui pelo Facebook mas que também vai ao ar logo em seguida aí pelo YouTube o nosso YouTube é o Brotar da Semente deixa eu ver se a transmissão aqui está tudo ok para dar sequência aí ao nosso vídeo então peço a vocês aí que vão compartilhando essa live vão escrevendo aí de onde que vocês estão falando eu estou olhando do lado aqui que eu estou vendo no computador para ver se realmente nós já estamos ao vivo e para poder tentar ler aí o comentário de vocês nesta nossa live aqui bom então hoje nós vamos falar aqui vai ser sobre os desafios desafios aí para a eleição 2022 então podemos dizer que essa live será os desafios da esquerda para a eleição 2022 então já vi aqui que nós estamos sim ao vivo para todo o Brasil então amigos e amigas quais são os desafios quais são os desafios colocados para a esquerda brasileira nas eleições de 2022 há vários modelos há várias formas de pensar esses desafios pelo viés eleitoral pelo viés estrutural de transformação da realidade pelo viés de reconquista da democracia e por aí vai para buscar e para fazer uma análise desse processo para tentar prever os desafios de 2022 é fundamental pensar em 2018 é fundamental ver a situação que nós estamos enfrentando agora e o que queremos para 2022 Maria Antunes boa noite Jânio Pereira estou sem notebook aí não esquenta muito grande abraço aí a Maria Antunes me fala depois aí quando você receber o livro aí foi encaminhado e aí deve estar chegando aí são sete dias úteis aí para chegar grande Maria Antunes lá de São Cristóvão do Sul Santa Catarina então vejam neste aspecto é fundamental que todos nós saibamos que para a esquerda tirar o Bolsonaro do poder para a esquerda tirar o Bolsonaro do governo e assumir este governo muitos desafios estão colocados a eleição ela é uma eleição nacional mas ela é disputada nos estados nas chapas de governadores governadoras nas chapas de deputados federais estaduais na chapa de senadores e de senadoras tem um desafio que é o desafio partidário que está colocado para os dirigentes partidários como é que eles formarão essas chapas quem eles colocarão para disputar as eleições como é que eles se posicionarão na disputa então é fundamental que os diretórios nacionais dos partidos de esquerda nós podemos falar aqui do PT do Partido dos Trabalhadores que é o maior partido da esquerda é o que eu me identifico mas não só o PT a todos cabe ao diretório nacional definir se posicionar nacionalmente mas os diretórios estaduais são os que vão definir ali as suas chapas de atuação e os diretórios municipais tem um papel fundamental aí que é compreender a realidade da cidade embora a eleição seja nacional há uma realidade colocada ali há um micro jogo ali na cidade há disputa local ali sobretudo as peças das cidades são os deputados se você tem candidato na cidade um candidato que tem um posicionamento ali na cidade um candidato de deputado estadual ou federal isso contribui muito porque o eleitor tende a ser muitas vezes regional tende a querer votar num candidato que ele tem a impressão de que está mais próximo está próximo a localidade onde ele atua então alguns desafios aí são os desafios partidários então os partidos e sobretudo os partidos de esquerda precisam estão se organizando claro que faltam dez meses para as eleições mas é fundamental que as pré-candaturas já estejam colocadas então por exemplo no Rio Grande do Sul nós temos lá o Edgar Preto já é pré-candata a governo já está fazendo visita São Paulo o Haddad é pré-candata a governo já está fazendo visita hoje mesmo ele estava lá em Osasco São Paulo e no Paraná nós temos o Requião que ainda não se filiu a nenhum partido mas é pré-candato lembrando que diferente das eleições passadas vejam nas eleições passadas tinha um quadro já definido digo lá atrás quando você tinha que filiar se estar filiado a um partido um ano antes das eleições esse prazo mudou salvo engano agora são seis meses então até abril até abril ainda muita gente pode trocar de partido então hipoteticamente claro que ninguém partido sério não vai ficar esperando o filiado em abril para disputar a eleição mas até abril alguns políticos podem definir para onde vão esse é o prazo então é muito importante consolidar construir as pré-candaturas nós nós Jânio a Mária Antunes o Manezinho da Rádio 13 nós que não somos dirigentes partidários nós que somos cidadãos militantes que militamos por uma causa o que é que nós podemos fazer para contribuir neste processo e quais são os desafios que estão colocados para nós em 2022 e aí eu vou trazer uma leitura aqui para vocês de um quadro que é fundamental aí compreender desde algum tempo a direita brasileira tem jogado força em eleger deputados tá aí o Manezinho Santos Rádio 13 boa noite a todos e todas do PT de ponta a ponta do Brasil então grande Manezinho Santos vejam que na eleição que elegeu a Dilma Rousseff na última eleição mas mesmo antes a direita tem crescido a sua presença no Congresso a eleição de 2002 por exemplo o PT fez quase 100 deputados quase 100 na eleição que elegeu a Dilma esse número diminuiu então a esquerda se enfraqueceu no Congresso e isso criou-se uma situação não só essa mas essa também que permitiu o golpe contra a Dilma então não é por menos que eu tenho falado muito dos 313 deputados federais da esquerda então é fundamental que nós comecemos a nos organizar a pesquisar a falar da importância que tem um deputado federal uma deputada federal para a sociedade montando círculos de amigos dialogando sobre isso eu vou começar a estruturar alguns vídeos falando da importância que tem o deputado federal e a deputada federal porque eleger 313 como preparar pré-campanhas para o seu candidato ninguém pode falar aqui em candidatura pedir voto mas veja a Mário organizou lá uma visita o deputado visitou ela lá em São Cristóvão do Sul é uma pré-campanha o Manezinho Santos pode fazer uma live com o companheiro Vicentinho uma live para ainda a Tuba para trazer o que eles não precisa falar em voto pedir voto nada disso eu posso tentar organizar uma live aqui trazer o Rogério Correia o Padre João outras pré-candidaturas que existam aqui em Minas Gerais pré-candidaturas coletivas se a pandemia permitir podemos começar a pensar em pequenos eventos na campanha nós temos que tentar fazer atividades coletivas dizendo por que votar em candidatos de esquerda o que é esquerda o que é direita então muita coisa nós podemos fazer e esses são os desafios um grande desafio também colocado para todos nós é a direita brasileira em 2018 elegeu Bolsonaro com 40% dos votos dos votos totais votos totais que eu digo você já não excluiu ainda os votos as abstenções os votos nulos os votos brancos só que esses também são pessoas que podem votar então nós podemos tentar fazer uma campanha para diminuir o número de abstenção diminuir o número de voto branco e nulo tivemos na última eleição aqui em Minas Gerais eu fiz um comparativo depois eu vou estruturar para trazer é muito voto branco nulo muita abstenção então estruturar os partidos nas localidades ter presença e dialogar nas redes e nas ruas pensar também como dialogar como unificar as pessoas que pensam parecido conosco e como estabelecer um esquema de diálogo com quem pensa diferente de nós será que isso é importante será que vamos conseguir convencer o cara que votou no Bolsonaro a votar na gente o cara que se absteve a poder voltar a votar o cara que votou branco e nulo a poder votar se eu não conseguir convencer o bolsonarista a votar na gente será que eu consigo pelo menos confundir ele como é que faz isso Jânio com todos nós nesse clima de guerra permanente não sei vamos pensar vamos dialogar mudou muito a situação no Brasil nos últimos tempos eu fui candidato a deputado federal em 2010 apoiando a companheira Dilma em Dayatuba e nós mesmo sem recursos mesmo de uma cidade onde o PT não tem assim grande grande estrutura nós conseguimos a época numa campanha militante 10 mil votos de lá pra cá nenhuma candidatura de Dayatuba passou de 5 mil votos como recuperar o eleitorado que nas cidades deixou de votar no PT deixou de votar em candidaturas do PT o problema será que é o partido é as candidaturas precisamos pensar nisso também e é fundamental que São Paulo e no sul também a tarefa é difícil mas é fundamental que o PT cresça no sul e em São Paulo que é onde a direita bolsonarista morista tem força hoje e derrotando a direita bolsonarista no sul e em São Paulo nós vencemos a eleição no primeiro turno e temos condições aí de chegar a 303 deputados ou se não chegar a 313 pelo menos alcançar aí um número razoável uns 250 mas temos que lutar temos que lutar temos que pesquisar temos Monezinho que tentar trazer e aí eu quero elogiar você a sua iniciativa de trazer a companheira Edna que é uma pré-candidata aí no na Rádio 13 nós temos que abrir também para os pré-candidatos chegar também falar conosco falar aqui nos nossos canais nessa nossa mídia popular dialogar com o nosso eleitorado Maria Antunes reage Santa Catarina Santa Catarina eu vi que teve algum algum evento outro dia aí no PT de Santa Catarina e Florianópolis né que se eu não me engano é a capital aí de Santa Catarina Décio Lima né se eu não me engano Décio Lima é o presidente do PT de Santa Catarina não sei se ele é deputado federal ainda mas é importante Santa Catarina Rio Grande do Sul por exemplo eu tenho visto a movimentação que o Requião está fazendo no Paraná plenárias com sei lá trezentas quatrocentas pessoas ele está fazendo caravana pelo Paraná o Edgar Preto está fazendo mutirões lá em no Rio Grande do Sul o Haddad participando de várias plenárias em São Paulo isso é mobilização precisamos ver Santa Catarina como é que está isso o que que vocês aí de São Cristóvão o que que vocês aí de Frei Rogério conseguem contribuir né às vezes pequenas coisas pequenos atos mas nós temos que pensar nisso já dez meses passa muito rápido então essa é uma primeira prosa aí que eu queria fazer com vocês e o Brotar da Semente estará estruturando aí já o projeto trezentos e treze deputados e deputadas federais quem quiser contribuir como voluntário está aberta aí as inscrições queremos apoio também da mídia alternativa e vamos estruturar esse projeto aí de uma discussão muito suprapartidária e de como nós podemos fazer para contribuir nossa sociedade civil para eleger trezentos e três deputados e deputadas porque a direita é super organizada nisso a direita recruta lá os dalanhóis da vida recruta lá os tiriricas da vida e se organizam muito e são os deputados que estão tirando os nossos direitos lá foram eles que sugaram cinco anos da aposentadoria do Manezinho Santos que já deveria estar aposentado aprovando a reforma da previdência foram eles que aprovaram a mudança da política de preço da Petrobras são eles que estão passando o pano para o bolsonarismo então precisamos ter esse oviar para mudança no Congresso Nacional certo meus amigos eu vou parar por aqui já são 19h49 daqui a pouco entra aí o nosso companheiro o nosso companheiro opinião de esquerda e agradeço imensamente quem nos acompanhou ao vivo aqui esse pequeno vídeo vai também no Brotar da Semente e se inscrevam no Brotar da Semente apoie essa mídia aqui no no Youtube precisamos estar em todas as redes todas as redes nas ruas dialogando com o povo organizando aí os partidos organizando os grupos organizando a luta a eleição é dia 2 de outubro de 2022 mas a nossa batalha é diária é semanal é mensal o processo construtivo de tudo isso tem que ser feito desde já o Lula está fazendo muito bem está dando entrevista está lá deu um show lá agora na Argentina fazendo viagens armando todo o cenário aí para sua volta por cima sua volta com tudo para resolver os problemas do Brasil mas não podemos deixar o Lula ganhar sozinho Lula tem que ser eleito com uma bancada de deputados de esquerda para realmente fazer as transformações porque muita coisa se não a maioria depende do congresso nacional e se a gente garantir isso ao Lula vocês podem ter certeza podem ter certeza que de povo de projeto de transformação política o Lula entende mas ele precisa ter apoio precisa ter apoio é isso aí grande abraço boa noite a todos e todas obrigado se inscreva Brotar da Semente deixe o like compartilhe e comente valeu Brasil opinião de esquerda hoje 20 horas o Manezinho voltou a sumir das lives pareceu outro dia sumiu de novo mas grande abraço Manezinho você é um guerreiro você é um guerreiro do povo brasileiro maior autoridade maior liderança política de Indaiatuba hoje do PT chama-se Manezinho Santos grande abraço